Um personagem incrível, o filósofo do sertão. Um agricultor que conhece sete línguas e sabe tudo de filosofia e matemática. Seu Paulilo já apareceu aqui no Fantástico, no quadro Me Leva Brasil. O senhor gosta de filosofia, né? Pré-socráticos. Pré-socráticos. É. Pré-socráticos, hein? Seu Paulilo. Pois é, um homem como ele que vive para o pensamento deve conhecer bem a famosa frase Penso, logo existo. Com a palavra, a professora de filosofia Viviane Moser. Um mais um. Quanto é um mais um? Dois. Um mais três? Quatro. Oito mais um? Nove. A matemática sempre foi uma das maiores certezas do homem. Nove vezes o nove? Dois. Oitenta e um. Oitenta e um. Na França, do século XVII, viveu um pensador que tentou aplicar as leis da matemática à filosofia. O nome dele é René Descartes. 160 mais 160? 120. Muito mais. Nossa viagem começa em Itapipoca, Ceará A cerca de 100 quilômetros de Fortaleza Aqui vive um agricultor apaixonado pela matemática e pelo pensamento Como Descartes, o Sr. Paulillo Tudo que pertence à lógica, né? Porque a matemática e a lógica são conceitos quase inseparáveis Ninguém sabe onde começa a matemática e termina a lógica ou vice-versa Eu tenho verdadeiro pavor, abisticismo Machismo, racismo, pornografia, superstição Que é ilógico e porque também traz prejuízo Paulillo é um homem que fez da razão e do conhecimento a base de sua vida Eu sei muito bem escrever em inglês, em esperanto E para o gasto eu sei italiano, francês, castelhano Um pouco de holandês e um dialeto indígena da família pano O Kaxinawa do Acre Eu pretendo publicar uns 15 livros Um ou mais sobre matemática Eu tenho coisas inéticas na matemática e descobertas por mim Um ou mais sobre linguística Um sobre a história da aviação Um sobre os casos estranhos Paralelismos esquisitos E coincidências estranhas Quando apareceu no Me Leva Brasil, em outubro de 2000 Ele estava terminando a faculdade de pedagogia Na sala de aula, o aluno mais empenhado Eu passei anos e anos de opressão De pobreza, de injustiça Você sempre foi um solitário nessa trajetória do conhecimento Muito, solitário muito Diante de uma vida cheia de mágoas Paulilo encontrou refúgio no pensamento Foi também no pensamento Que Descartes fundamentou a verdade que tanto buscava Quatro séculos atrás Descartes, além de filósofo, foi um grande matemático Ele acreditava que a natureza funciona como uma máquina Tudo o que existe nela Pode ser traduzido em equações Descartes foi uma pessoa que, de certa forma Trouxe a natureza para o papel Mas, antes, o filósofo precisou encontrar um ponto de apoio firme Na busca por uma verdade tão simples e clara Quanto uma conta de somar Ele procurou derrubar velhas crenças Falsas opiniões E impressões enganosas Um dia, sentado sozinho, diante de uma lareira Descartes começou a duvidar de tudo o que até então acreditava Ele pensou Há algum tempo, percebi que recebi muitas falsas opiniões como verdadeiras Eu precisava tentar, uma vez em minha vida Me desfazer de todas as falsas opiniões Até encontrar um ponto fixo Uma verdade Descartes duvidou dos sentidos Do que podia ver e ouvir Como posso ter certeza de que eu estou aqui Sentada diante do fogo Como posso ter certeza de que essas mãos são minhas Os loucos chegam a acreditar que são reis E quantas vezes eu sonhei Que eu estava nessa cadeira Lestindo essa roupa Mas mesmo sonhando Eu devo admitir que dois mais dois são quatro E que um quadrado tem quatro lados Será que eu encontrei uma verdade? Mas e se um deus enganador E se um gênio maligno Colocou todas essas verdades em minha cabeça Como posso ter certeza De que tudo isso não é um engano? Cada marretada que você dá Um tijolo que você tira Você está aprofundando Você está entrando E chega um certo ponto Que você não reconhece mais a casa O prédio, né? Depois de derrubar todas as falsas impressões Descartes chegou à seguinte conclusão Posso duvidar de tudo Mas tenho certeza De que estou aqui Pensando, duvidando Sou uma coisa que duvida Que pensa Penso Logo, existo Debaixo dos escombros Descartes encontrou um ser que pensa Que usa a razão A verdade Não estava mais no saber dos grandes mestres A razão Era o único instrumento Que o homem deveria utilizar Para entender o mundo A única coisa confiável A partir daí Descartes reconstruiu Toda a sua visão do universo Isso representou Uma revolução Na história do pensamento A demolição Na verdade Para muitas pessoas É uma destruição, né? Para mim Eu já vejo diferente A demolição Eu acho que é uma reciclagem, né? Tudo é reaproveitado Mas será que essa verdade Encontrada por Descartes No processo de dúvida É tão segura Quanto ele pensava? Eu existo porque penso? Existe um eu? Será que sou eu Na minha carteira de identidade Será que o eu É um lugar firme e seguro Capaz de sustentar a verdade? Existe apenas um único eu? O eu que pensa? Eu acredito que não seja um eu só Sejam vários eus João Dó Silva Alessandra Alessandro de Medeiros 51 anos 31 anos José Evaristo Martins 46 anos Identidade 071 555 08 21 588 307 8 Porque a gente é um com a mãe Um com o filho Um com a namorada Um com o amigo Um no trabalho Outro no telefone Então assumir essa multiplicidade E se entender Diferente Dentro dos seus próprios eus Esses eus todos diferentes É Eu acho que é mais real Do que você ficar procurando Aquele 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 eu fixo Quem sou eu Horrível Minha personalidade Carinha gorda Tô gordinha Eu tenho que me definir Eu tenho que me descobrir Devia ter soltado o cabelo E é isso que enlouquece Isso que esquizofreniza a gente Será que sou eu Será que sou eu Quem pode garantir Que a verdade imutável Que Descartes Tanto procurou Também não era uma ilusão Na minha carteira de identidade É possível Que o mais interessante De toda essa história Não esteja na conclusão E se no caminho Que o filósofo trilhou até ela O caminho Da dúvida Será que sou eu Será que sou eu Você é um homem de dúvidas? Ah, muitas E certezas? Algumas É fundamental você duvidar Você só aprende Quando você duvida A dúvida é a mãe do conhecimento, né? Afinal de contas Se a gente achasse Que já soubesse tudo A gente nunca ia aprender mais nada Então o fato da gente Duvidar das coisas É muito importante Para que a gente possa aprender Sobre o mundo Será que sou eu Será que sou eu